Pera aí, ó. Vamos dar um oi pessoal de casa que agora a audiência já tá grande. Pera aí. Pessoal lá de cima também. Pronto. Então, eu ia trazer o CD pra vender hoje aqui. Porém, o CD não ficou pronto, vou buscar amanhã. Quem quiser adquirir o CD da Maria Ângela, que tem a Santa Maria do Brasil, que vai ter grande sucesso nesse sertanejo, tem a agenda rabiscada, tem só liguei. Outra versão vem aqui. Vamos fazer o refrão. Vem cá. E ao dormir sozinha estivés seus lençóis abraça e o travesseiro e pensa em nós na impressão irá sentir o meu calor. Essa tem o CD também, tá perdendo? É. Esse CD já tá à venda nas minhas redes sociais. Então, você vai lá no Facebook e tem lá o link. Quem quiser adquirir o CD, eu vou enviar pra casa de vocês, já autografado, tá bom? Então, tem lá, tem o telefone também. Depois, se vocês quiserem, quando a gente for tirar foto, eu passo o telefone pra vocês também, como adquirir o CD. É uma pena que eu não trouxe hoje. Mas, porque tá todo mundo me perguntando desse CD e que tem a Santa Maria do Brasil que eu vou cantar daqui a pouquinho. Então, tá lá no Facebook com o link ou vocês ligam depois do telefone que eu vou dar, tá bom? Agora, esse pessoal aqui da banda fica falando que começa o show que eu já tô com a voz cansada, né? Saibia, Cleitos? Me desrespeito desse jeito. Pois não, não. Eu gosto disso. Vamos ouçar pra eles que eu não tô com a voz cansada, não. Dá um som maior pra mim. Não adianta mais Chega de café Chega de chorar Você é um sorriso demais E só não temos condições Para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou A mente mais Você abusou Meu coração, você não tratou Tudo que fiz, você zoncou O que eu era, nem sei quem sou Aí a gente faz o quê, gente? Vá para o inferno Com seu valor Só é uma vez Você não me ama Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou Você abusou Demais E já não temos condições Para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou A mente mais, você abusou Meu coração, você mal tratou Tudo que fiz, você zoncou Tudo que fiz, você zoncou Porque eu era, nem sei quem sou Vá para o inferno Com seu valor Só é uma vez Só é uma vez Perfeita Onde eu andei Você é o meu amor Vá para o inferno Vá para o inferno Quem está mais novo agora? Vá para o Brasil Vá para o presente Vá para o inferno Vá para o inferno Vá para o inferno Com o barrilho em Assumpção Capitaão do Paragói Onde eu vi as Paragóias São em pente e sabalás E ao som de suas guitarras Quatro barracos acuda Caloferreira, caloferreira Eu também fui dançar Fui um barilho que assustou Capitão do Paraguai Onde ouvi as paraguaias São em pente e sabalás E ao som de suas guitarras Quatro barracos acuda Caloferreira, caloferreira Eu também fui dançar Agora é o momento Pessoal da novenação Vamos escolher quem vai cantar mais alto Quem canta mais alto Vai ganhar um abraço sincero da The Verse Então não vou cantar não A audiência sua tá boa, né? Agora quem canta mais alto Vai ganhar um abraço da Mariange Vou até chamar aquele pau Olha, a audiência tá melhor que a minha Vamos lá Um galo Gente, que morro Três, dois, um Galoferreira Eu já escolhi quem vai cantar o braço Você escolheu quem vai cantar o braço? Da quem? Esqueci Tia Quem quer dar um abraço nele? Eu Ela Ela Aí ela falou Aí ela falou Que se mim Então vem Vem dar um abraço Se mim Pronto Vem cá Pronto Vem Galoferreira Nunca mais te acertei Carrofeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Para agora eu vou fazer Pra minha felicidade Pra agora eu vou fazer É, é, é Azeite a parecida Obrigada pela presença Mas tem que abraçar o The Verse também O marido deixa Pronto Obrigada, minha querida Beijo Obrigada pela presença